O que é o Ratinho? Quem vai ganhar? Aqui é pato, aqui é pato Peste pra mim todo dia lá em casa Amanhã, não gente Esse negócio do programa é sério Amanhã 10 horas a gente tá no programa do Ratinho 10, 10 e 15 começa o quadro lá, gol show Marjo Esportes Aqui Esperando o tiro lipa O programa do Ratinho começa agora daqui a exatamente 1 hora, nós temos que estar no palco Aí ele chegando Tem jeito A gente marcou que horas com ele? A gente marcou que horas com ele? Marcou dentro de 8 horas Aí ó, um homem que tem compromisso aí Propaganda do meu circo É isso aí Você é doido Dentro de 8 horas ele esperando Vou marcar pra ir no escritório pra gente fechar esse contrato Fechando o contrato aqui, mano Vou passar no escritório pra gente fechar esse contrato aí Contrato alto aí Mas assim Cuidado com o golpe Cuidado com o golpe Ele promete e não entrega, hein? Não atrapalha não O cara de negócio grande aqui Pode somar pra ti também Eu posso te dar um pontinho Ele é bacana demais, viu? Ele promete e entrega mais que o combinado Deixa em paz, cara Me deixa em paz A cara do Vandamma Tu tá com a mesma camiseta do Vandamma Do Dragão Branco Aquele filme Dragão Branco Agora tem que fazer a dancinha do Vandamma Eu acho que o Ratinho Aquela dancinha do Vandamma assim Ele fala assim, ó É, é Tem ele dançando com a Gretchen aqui Vou te mostrar Um dia atrás do vídeo aqui Vai ensaiando Deixa em paz, cara Vai ensaiando, vai ensaiando Nós estamos é perdidos aqui O Bota aqui é arranjo tudo É o cara do SBT, meu irmão Tá na frente, meu amigo Bota no Waze aqui, pá Não, espera aí Estamos é perdidos aqui, meu irmão Não, não, não Vai dar certo, pera aí O que é aqui? Doido, eu vou gastar meu dinheiro O SPT que paga Bando um carro pra mim Ah, nós perdidos aqui Aqui é o carro do SPT É, se você não tem moral Eu não pede um carro pra você Não, pra mim não Não, eu não pedi Quer carro, senhor? Digo, claro Ratinho que paga Ratinho que se larte pagar pra mim Olha, ratinho cheio de dinheiro Eu vou estar pagando minha gasolina Pra estar indo pra SPT Hoje que só Ninhão Guero Lá é Ninhão Guero Ninhão Guero, outra cidade é Ninhão Guero É Ninhão Guero Oxe, ratinho que pague Jogando o ratinho Estamos chegando Vai ter lá o quadro lá Perguntas e respostas Eu sou bom aí Português é comigo mesmo Eu sou muito bom Eu sou muito bom Eu sou muito bom Hoje vai ter uma mesinha lá Pra jogar um duelo É, Zendo Vai Eu sou muito bom Eu sou muito bom Eu sou muito bom